Música Estamos de volta com o seu Aqui Tem, obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, sempre aqui na tela da TV Norte Amazonas. A partir de agora, senhoras e senhores, eu estou no melhor lugar, zero defeitos, eu estou no seu parceirão, eu estou no atacadão, é! E ele está comigo, Rodrigo! Vamos dançar! Tudo bem, Rodrigo? Bom dia! Tudo na paz, bom dia, bom dia você, freguesa do atacadão, você que é dona de casa e você que é comerciante, vem aproveitar, tá? Tá chegando o ano novo e você não pode deixar de aproveitar muitas bebidas aqui no atacadão, tem perus, tem checha, tudo que você pensar ainda vai ter pro ano novo também. Então vem economizar e vem pra cá porque o atacadão é o lugar de comprar barato, viu, Emerson? E a boa do dia, senhoras e senhores, na tela! Temos aqui, ó, arroz parbolizado catarina 1kg por apenas R$ 4,19, arroz maravilhoso, saboroso demais, então vem aproveitar e vem economizar. E também tem aqui, ó, o ladozinho dele aqui, ó, também temos o óleo Concórdia com 900ml por apenas R$ 7,49, tudo muito barato, hein, Emerson, aqui no atacadão? Atacadão, seu parceirão! Agora você diz assim, Emerson, eu preciso fazer minhas compras, mas Rodrigo, estou sem dinheiro, como é que faz? Vem pra cá e vem adquirir o seu cartão atacadão, é rápido, fácil e prático. Dá uma filmada aqui, uma gravada, clientezinho sendo abordado aqui na loja, traz um documento com fote, o CPF, 5 a 10 minutos, seu cartão for aprovado, você já sai com limite e já consegue parcelar algumas mercadorias em até 3 vezes, viu, Emerson? Olha só que maravilha! Traga toda a sua documentação, o que é que precisa? Só um documento com fote e o CPF. Pronto, só isso, e você tira o seu cartão atacadão e ainda concorre a 1 milhão em prêmios! É isso aí, muitos prêmios pra você concorrer, tudo que é de oferta de quinta a domingo, fazemos ofertas exclusivas pra cliente que faz o pagamento com o cartão atacadão, Emerson. Vem, vem, que vende tudo no atacadão, pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. Mais uma oferta na sua tela, senhoras e senhores, atenção, você de taberna, mercearia, supermercados, vende frango, vende, é claro, x salada, então dá uma passada aqui, porque olha este preço e atenção, restaurante! É isso aí, Emerson, aqui no atacadão você encontra essa água maravilhosa e você que passa no carrinho aí, para no sinal, compra aquela água por R$2,00, né, Emerson, no sinal, você encontra aqui no atacadão por apenas R$0,49, tá tudo muito barato, é uma loucura esse atacadão de vender barato, Emerson. 350 ml diária na sua vida, apenas R$0,49, que preço é esse, Rodrigo? Preço arrasador que só o atacadão tem pra você. Tem tudo e muito mais, segura aí que tem mais ofertas e promoções na sua tela. Esse preço arrasador na sua tela, que preço é esse, Rodrigo? Só hoje, sabadão! Só hoje, sabadão, ô, me desculpa, Emerson, hoje não, até amanhã, viu? Até amanhã, domingão! Domingão, vem aproveitar você que está em casa aí, você, que são mulheres, né, vem aproveitar porque o absorvente sempre livre, leve oito, pague sete, está por apenas R$2,15, está muito barato, com abas, vem aproveitar, e vem economizar, porque atacadão é lugar de comprar barato, com o sempre livre. É isso mesmo! Na super oferta e promoção, só R$2,15, corre! As super ofertas e promoções você encontra onde? No seu parceirão, aqui no Atacadão! Então, sabe só! Vem de tudo no Atacadão! Mostra esse preço! Último programa do ano, e você, é claro, não pode deixar a oportunidade passar e comprar! Vem economizar, porque essa oferta está valendo até o domingão, dia 27, então tem muito estoque aqui, tem suficiente para atender todo mundo, e você que é dona de casa, ó, quer deixar aquela sua roupa com aroma maravilhoso, fumada, hum, coisa boa! Sem dúvida, é bom demais vestir uma roupinha cheirosinha, eu falo para a minha mulher, amor, eu te amo todos os dias, quando ela bota aquele amaciante cheirosinho nas minhas roupas, fica bom demais! O amor está no ar e o preço também, que preço é esse? R$3,59 amaciante brinote com 2 litros de amaciante por apenas R$3,59, tudo muito barato! Preço de pão, senhoras e senhores, R$3,59, 2 litros de amaciante, você encontra só onde? 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 No Atacadão, no seu parceirão! Fez lojas para melhor te atender e brevemente novidades! Avenida Altais Menina Grande Circular, também na Avenida Leopoldo Pérez, no bairro da Educandos, e na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, no antigo Carrefour, procure o endereço mais próximo de você e vem economizar, porque Atacadão é lugar de comprar barato! Segura aí que tem mais ofertas! Vem, vem, que vende tudo no Atacadão, pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão! E mais ofertas e promoções na sua tela, senhoras e senhores! Um leite ninho, hum, é bom demais! Tomou café com o quê, hein? O que foi o seu café hoje? Qual foi o leite que está na tua mesa aí, hein? Corre pra cá, que essa super oferta você só encontra aqui! Aqui no Atacadão, Emerson, e hoje aqui, ó, leite ninho por apenas R$11,89, eu estou falando 400 gramas de leite ninho integral por apenas R$11,89, Emerson! Só compra caro quem quer, porque esse mesmo leite, essa mesma grama, eu já vi até de R$14,15, hoje, sábado e amanhã, domingo, só R$11,89! Né que está barato? Corre! Nesse último programa do ano, senhoras e senhores, você preparando aí, né? Preparando, pensando o que vai ter no seu ano novo na sua mesa, na realidade precisa ter o melhor na sua mesa! E tudo isso você encontra no seu parceirão aqui no Atacadão! Vinho temos? Tem mesmo, Emerson, vinho aqui, ó, quinta do morgado suave, com 750 ml por apenas R$12,99, está muito barato, você que quer temperar peru, quer temperar peru, quer temperar peru, quer temperar peru, não sou cozinheiro, mas a gente entende um pouquinho, né? Mas tempera! Inventa, Emerson, também, então vem aproveitar, vinho aqui no Atacadão por apenas R$12,99, quinta do morgado suave ou seco, você escolhe a sua preferência! Corre, corre pra cá! Agora é o seguinte, atenção, muita atenção, acelera aí! Gente, eu estou no paraíso, eu cheguei no paraíso, que são as aves natalinas, aí você que aproveitou, comprou, né, pro Natal, agora chegou o dia de você antecipar suas compras pro fim do ano, é claro, pro ano novo, e que preço é esse? É verdade, viu, Emerson, você que tá em casa, você que é freguês, vem aproveitar, aqui no Atacadão você ainda encontra peru que está na promoção, tem pernil, tem chester, tudo isso você encontra aqui, eu vou falar o primeiro aqui, tá, Emerson? Olha esse pernil maravilhoso aqui, ó, pernil com osso Aurora, por apenas R$18,90, olha que coisa maravilhosa! Tem descontos, isso, desconto especial pra você! Vem economizar 10% de desconto quem paga com o cartão Atacadão, viu, Emerson? Tá esperando o quê? Você que não tem o seu, traz um documento com foto e o CPF, 5 a 10 minutos já está aprovado, e você vem economizar com o cartão Atacadão! Maravilha, oi, tudo bem? Olha só, gente, é o paraíso meu, eu te falo, viu, onde você vai encontrar, atenção, muita atenção, tem uma oferta imperdível aparecendo na sua tela! Chester congelado, temperado, o quilo por apenas R$14,90, o perdigão, e tem também, Emerson, aqui, ó, chester ervas temperado por apenas R$15,50, mostra aí, Emerson, que maravilha! Esse eu vou levar, viu, esse eu vou levar, esse eu vou levar, olha que maravilha, senhoras e senhores! E tem mais, viu, Emerson, tem peru também aqui no Atacadão, vem economizar, porque aqui você encontra também, ó, peru congelado, perdigão, o quilo por apenas R$14,90, Emerson, quer mais o quê? Leva os dois pra você, Emerson, logo, ó, eu vou pegar mais um aqui pra você, Emerson, que tá uma loucura esse Atacadão, viu? Olha aqui, ó, peru sardinha, eu pego um pra você, eu vou pegar um pra mim também aqui, ó, por apenas R$15,90, o peru sardinha aqui no Atacadão, dança, Emerson, dança, Emerson! Dança, Emerson! Agora é o seguinte, você também pode passar lá em três vezes sem juros nas aves, é isso mesmo? Todas as aves natalinas no cartão Atacadão, dividido até em três vezes, então vem aproveitar, vem economizar, tira o seu cartão Atacadão, é rápido, fácil e prático, como eu já falei, documento com foto, cinco a dez minutos, foi aprovado, já sai com limite e sai economizando, porque isso é Atacadão e Atacadão é lugar de comprar barata, Emerson! É isso mesmo, seu parceirão! Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou estalar o dedo e a gente vai aparecer, sabe onde? Em frutas, legumes e tudo pra sua mesa, atenção, dali uma, dali duas, a sua mesa com o melhor, tem que ter o melhor, e aqui você encontra no Atacadão, no seu parceirão, completo! Completo, Emerson, sua virada de ano não pode faltar na sua mesa, né? Olha que maravilha aqui, uva passas escura, 200 gramas por apenas R$ 7,09 e tem muito mais, viu Emerson? Temos aqui também, vamos correr pra cá, tem uva aqui no Atacadão, maravilhosa, temos aqui uva Vitória, bandejinha daquela uvinha roxa, Vitória sem semente por apenas R$ 8,99 e tem também a uva Niagra, que é a uva mista, vou tirar aqui pra você ver, você que tá em casa, ó! Olha, ela é mista, que bacana! Uva mista por apenas R$ 8,99 também aqui no nosso setor do Hot Fruit, tá tudo muito barato, e amanhã tem promoção, né Emerson? Aqui no Atacadão sempre, não falta nunca no Atacadão, e tem também aqui frutas, verduras, legumes, tudo que você procura aqui no nosso setor do Hot Fruit, tem aqui no Atacadão pra você economizar, viu? Maravilha, o mais completo da cidade, aquilo que você tá precisando aí pra sua taberna, mercearia, supermercados, pra você que compra em bastante quantidade, é claro, pra revender aí na sua mercearia, na sua taberna, você encontra em um só lugar aqui no Atacadão, três lojas pra melhor te atender! Tem Atacadão aqui na Avenida Altais Merina Grande Circular, também tem Atacadão na Avenida Leopoldo Pérez, no bairro do Educandos, e você encontra Atacadão na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, no antigo Carrefour, e não esqueça que no dia 31 o Atacadão estará aberto até as 18 horas pra melhor atender você, e nos dias anteriores até as 22 horas pra atender vocês! Pronto! E forma de pagamento, ó? Cartão de débito, dinheiro e espécie, ou cartão de crédito, Atacadão ou cartão Carrefour! Então chegou a hora de você fazer as compras, aquilo que você tá precisando, aí pra sua casa, em um só lugar! Obrigado, viu? Eu que agradeço, é, mas eu agradeço você, Fregar Atacadão, você que é dona de casa, você que é comerciante, vem economizar, procura endereços mais próximos de você, e vem, ó, lucrar, porque Atacadão, tudo isso é lugar de comprar barato! É isso! Obrigado, viu, Rodrigo? Boas vendas nesse sabadão! Agora eu tenho uma dica muito bacana, importante pra você! Tá precisando de dinheiro? Tá! Caroline Cred, na tela! Está chegando o próximo ano, e você com certeza já fica preocupado nas contas, material escolar, em tudo aquilo que você tem que fazer, se programar pro próximo ano 2021! Eu estou aqui na Caroline Cred pra te dar essa luz e esse caminho pra você pagar todas as suas contas, terminar o ano bem, não é isso, Poliana? Exatamente! Tudo bem, bom dia! Terminar, começar o 2021, né, com todas as contas em dia, material escolar, né, é o nosso gasto principal no início do ano, organizar a escola das crianças, escolar, um novo ano, um novo 2021, nova fase, novo ciclo! E a Caroline Cred tá aqui, pra te atender, refinanciar o teu contrato, portar de um banco pro outro, fazer aquele saque complementar do cartão BMG que você já tem, se não tem demais bancos também a gente atende, viu? É só entrar em contato com a gente, QR Code está na tela, essa última oportunidade, hoje, sábado, dia 26 de dezembro, e nós estamos aqui nesse clima de fim de ano, um clima de ano novo, mas você não pode perder a oportunidade de pagar suas contas e ter dinheiro no bolso, pra ter um ano novo bem legal, né, bem bacana! Claro, tudo organizado, vida financeira organizada, a Caroline Cred tá aqui, vamos lá refinanciar seu contrato, quem tá precisando de dinheiro já paga aquele desconto, já tem aquele desconto fixo na folha de pagamento, 2021 é a hora, tá bom, de refinanciar esse contrato, deixar todos os descontos direitinho, e claro, pegar o dinheiro, né, como precisamos pra nos organizar, a Caroline atende na hora! E atendemos também funcionários, público, federal, além dos aposentados e pensionistas do INSS, temos os servidores públicos, Estado, Prefeitura, Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, servidor federal civil, também, refinanciamento, contratos novos, nossos bancos principais, o Itaú e o BMG, mas também temos os demais bancos, o que você precisar, a Caroline te atende! Pensou em dinheiro? Pensou em Caroline! Os endereços, fala pra gente! Vamos, temos a loja Parque 10, na Rua do Comércio, aqui no centro temos Marcílio Dias, Guilherme Moreira, aqui no edifício Manaus Shopping Center, Grande Circular e Bola do Produtor, sem esquecer que se não conseguir ir até numa de nossas lojas, temos os canais de atendimento digital, Facebook, Instagram e o nosso WhatsApp, que o atendimento é online. Pra você não perder a oportunidade, hoje sábado, de volta, tá precisando em dinheiro, né? Tá precisando de dinheiro? Caroline Cred. E pra quem tem o seu cartão de crédito também, pode também fazer dinheiro. Tem limite disponível? Vem aqui com a gente, a gente simula, são parcelas de 8 a 12 vezes, tá bom? Se quiser fazer, o desconto é totalmente com o operador ou do seu cartão, pegamos o limite, trocamos em dinheiro e 30 minutos tá na conta. Pensou em dinheiro? Agora é o seguinte, Poliana, hoje, sabadão, o último sábado do ano de 2020, é aquela tua mensagem especial pros nossos telespectadores, clientes também da Caroline Cred. Pede uma mensagem de fim de ano. Claro, que tenhamos todos um 2021 sensacional, que esse cenário mude, que a saúde seja nosso principal foco, claro, sem esquecer que a Caroline Cred está aqui pra te atender, mas que principalmente tenhamos um ano de luz, um ano de muita fraternidade, muita paz e 2021 é a Caroline Cred. Pronto, obrigado, feliz ano novo pra você, pra toda a equipe, pra todo mundo que faz a Caroline Cred, essas meninas, os meninos também, um feliz ano novo, Poliana, pra você. Pra nós todos, querido, que a parceria continue, que estejamos sempre junto ao nosso telespectador. 2021, Caroline Cred, sempre aqui no Actem. Sempre, em toda Manaus pra lhe atender e em todo o Brasil, se precisar. Pronto, obrigado, amiga. Feliz ano novo. E nós continuamos com o seu Actem especial de ano novo. Confere aí. E nós continuamos com o seu Actem especial de ano novo, e nós continuamos com o seu Actem especial de ano novo.